A gente vai ver o Bonita Lighthouse em Toma Vento, a Golden Gate lá, a gente tava acampando esse buraquinho entre as pedras aqui, muito maneiro. A gente vai ver o Bonita Lighthouse. A gente vai ver o Bonita Lighthouse. Gostou? Sim. Ok, homie. Você quer pegar uma flor? Não, mas eu quero ver a flor. Tem uma grandinha aqui, olha. Muito bonita! Tá ali, no meio da pedra, marronzinho ali, olha. Você viu, Sofia? Aqui. Tá ali, no meio da pedra, marronzinho ali, olha. Passagenzinha. Areia Preta lá embaixo, maneiríssimo. Pacífico. E o marinho é grandão. Eu sou chato, então eu não preciso. Ah! Pra chegar no final tem que passar naquela ponte suspensa ali. O pessoal falou que esse aqui é um dos faróis mais antigos aqui da West Coast. Bonita Lighthouse. Aqui embaixo não pode descer não. Pode descer onde eles moravam, né? Tipo, a casinha pro pessoal que fica no farol dormir. E aqui é o farol. E aí? Um, quem não se pode descer. Que deve descer. E aí? O que é? Aqui? Sim, coloca seu nome lá. Aqui está. Acabou a ABC Line. Bom trabalho. Tem uma espécie aqui? Estaria explicando, Sofia. Essas moscas estão aqui porque são uma espécie que moram nessa região por causa dos pássaros e dos peixes. Aí aqui falou que o farol agora ainda funciona, mas é automatizado. Liga sozinho à noite. E aí só vira o ponto I. Mas é bem interessante porque ele realmente fica bem na entrada da Bahia. O farol está aqui. E a ponte de São Francisco está ali. Realmente fica o farol aqui vigiando a entrada. Muito maneiro. O que eu quero? Esse aqui é o campozinho para hoje, o carrinho já está montado, o povo está tomando banho lá, depois eu vou tomar meu banho. Bonitinho aqui, bem arborizado, tem Redwoods, muito bonitinho, tem aqui um lugarzinho para você guardar suas coisas, para o bicho não pegar, para ficar trancado, um burrito de porquinho com molho barbecue e brócolis, tem que comer alguma coisa saudável. O mozão fez um chazinho de hortelã, delícia. A gente vai comprar ficha para o shower aqui, vai tomar banho, um dólar é quatro minutos de banho, aqui no Samuel Park, Taylor Street Park, vamos lá. Vinte minutos de banho. Agora, pega o seu, quantos? Quantos? Seve, não é? Arthur, você quer que eu cheguei? Macaquinho e banana. Sim. Macaquinho e banana. E aí, Sofia, foi? Pass.